E uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu costumo falar muito em sinais também aqui no programa, né? E cada um interpreta da maneira que quiser. Esses sinais vêm de várias formas, né? De várias, né? E o sonho foi o seu sinal. O sonho. E, de certa forma, direcionou uma série de mudanças na sua vida, né? Inclusive, essas mudanças... Hoje você tem três filhos, você está casada com esse garoto na época, né? Que hoje é um homem formado aí. Então, tudo isso, eu acho que é muito o princípio do programa. Sincronicidades, 8x8, não há coincidência, as coisas se conectam. Se conectam. É bem interessante isso. Agora, e sua família? Como reagiu? Porque você vem de uma família católica, você cumpriu ali... Não, é assim, é... Batismo, fez todo o processo de catequese. Primeira comunhão, crisma, né? Então, minha família, assim, é super tranquila a respeito disso, porque, assim, eles queriam que eu... Ficasse bem. É, ficasse bem de alguma forma, né? Porque, assim, o que acontece quando você não tem o conhecimento e você sente, ou você tem alguma coisa, ou então você vê alguma coisa, você não está bem. Você é como... Você sente alguma coisa, assim, ou o tempo todo aquilo vai, assim, eu vou usar essa palavra, né? Te incomoda, te perturba, porque você não tem o conhecimento. Então, quando você realmente tem o conhecimento, que você vai estudar, aí tudo vai se encaixando. Então, eles foram vendo que eu fui construindo até a família, que eu fui me encaixando, que eu fui tendo mais uma qualidade de vida melhor. melhor. Feliz, né? Feliz. Porque a gente acaba tendo essa qualidade de vida melhor, né? Claro. Tendo o conhecimento é tudo. Então, assim, quanto mais você vai à procura desse conhecimento, ele vai te dando essas respostas e você vai ficando mais esclarecido. Então, eu fui ficando mais tranquilinha. Angélica, hoje você continua dentro da linha do Espiritismo? Eu continuo por um, todo esse tempo, só que aí agora eu me permiti também conhecer a Umbanda. Eu me permiti, né? Eu falei assim, ah, quero conhecer. Cheguei lá, conheci, falei, nossa, mas como pode, né? Sair de um e entrar no outro. Não tô deixando de ser kardecista, que tá dentro de mim, tudo que eu aprendi. Mas agora eu tô num ciclo de aprender como que é na Umbanda, né? Então, assim, eu venho, e é interessante, você falando da infância, que as primas do meu pai, elas sempre foram da Umbanda. Então, por causa disso, eu me identifiquei também, porque eu ia em algumas festas. Então, quando eu cheguei, eu falei, nossa, aqui também tem bastante estudo, tem conhecimento. Então, é isso. Nesse momento, eu tô me permitindo conhecer a Umbanda. A Umbanda. A Umbanda.